Um homem que mora na região do Vale do Aço entrou em desespero ao saber que foi vítima do golpe do Nude. Ele chegou a ser extorquido e perdeu dinheiro. Vamos saber outros detalhes desse caso com a repórter Alessandra Garcia, que novamente está ao vivo, Alessandra. Ô Saulo, esse homem pagou aos golpistas a quantidade de 5 mil reais e buscava desesperadamente formas de completar os 13 mil reais exigidos, os quase 13 mil reais, na verdade, exigidos pelos golpistas. E como seria esse golpe? Os criminosos adicionavam essas vítimas nas redes sociais e ali começava a se envolver amorosamente com essa vítima somente por meio de conversas em aplicativos. Quando as conversas já estavam de uma forma bem íntima, eles começavam a trocar conteúdos eróticos e o golpista não falava a idade. Nessa fase, uma terceira pessoa entrava na conversa e falava que essa pessoa, essa vítima, conversava com uma menor de idade e se passava por policial, por médico e também por pais dessa vítima, dessa criança com quem essa pessoa se relacionava. Nesse caso desse homem especificamente, os golpistas se passaram por delegado e por agente da polícia civil que exigia uma quantia alta para arcar com o tratamento psicológico que essa suposta adolescente de 14 anos teria que fazer. A coisa foi tão bem arquitetada que até mesmo o mandado de prisão preventivo com papel timbrado foi enviado para esse homem falando que ele seria preso por pedofilia. O homem, então, desesperado, pensou até mesmo em tirar a própria vida, conversou com colegas de trabalho que ao perceber ali aquela situação, pesquisou na internet e viu que realmente várias pessoas já haviam caído nesse golpe chamado de golpe nude. Inclusive, o dinheiro depositado pela vítima caiu numa conta bancária de uma agência no estado do Rio Grande do Sul. A vítima denunciou o caso às autoridades, Saulo.